Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o Ford Zomacastner, começando mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo até o final. Eu não vou dar corte, eu não vou editar esse vídeo, mas talvez pode ter uma informação muito importante pra vocês. Então, às vezes, por causa de um corte, pode não ajudar vocês a resolver algum problema, beleza? Rapaziada, me desculpe que tá toda hora trocando de mão, que eu não tô acostumado a segurar o telefone assim. Rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar meu setup pra você e depende muito do ponto de vista de cada um, depende do orçamento de um. Só que eu vou dizer o meu ponto de vista, você pode estar deixando os comentários, eu vou estar respondendo a vocês. Aqui tá meu setup, rapaziada. Agora, rapaziada, eu vou falar todo o processo pra vocês, só que eu já fiz um pouco de upgrade no PC. Então, mas eu vou falar em geral, como é que tá o PC hoje. Vamos lá. Quando eu comprei, ele veio com 8 GB, eu coloquei mais 8, sendo que é DDR3, de 1600 MHz. O SSD daqui, estou de 240 GB. Quando eu comprei, rapaziada, ele veio somente com 3 pulis na frente. Eu acrescentei mais 3 pulis fãs, que no caso, esse é o 3 que joga, acho que é A pra dentro, não sei como é que é. Não sei também nenhum brabo, tô dizendo o básico que eu sei. Então, 3 que tá aqui, já veio nele. Eu coloquei mais 3. Coloquei 1 pra placa de vídeo, que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, rapaziada. Calma aí, deixa eu virar aqui, beleza. Esse aqui, ó, que tá aqui. Esse é pra jogar, calma aí, rapaziada, pra jogar o ar gelado pra placa e esses dois que tá aqui, rapaziada. É pra poder jogar o ar quente pra fora, beleza? HD de 1 TB, já veio nele. A fonte é 400V, 180 Plus. Vou ter que segurar aqui, senão vai dar ruim. Gabinete, rapaziada, não consegui identificar qual o nome desse gabinete. Procurei, na verdade, eu vi um parecido, mas não era. Era muito parecido. O monitor que veio nele, rapaziada, foi o monitor da Philips. O monitor da Philips LED de 21,5. Foi o HD 1920x1080. Eu comprei um segundo monitor pra poder ler comentários, não atrapalhar meu jogo. Aí eu comprei o segundo monitor, que é um da AOC, 23.6, um screen HD. O mouse é um mouse Scorpion, né? MOT336, um tecladão semi-mecânico, espartacus KB-A328, uma cadeira Gamer Elite, mousepad de LED, né? Que é esse maiorzão que eu tenho aqui, da X-Bone, né? Eu comprei no Mercado Livre. Webcam Full HD, 1080p, USB, boot, win. E o headset é um Hunter Spide. Rapaziada, vamos lá. O que foi acrescentado no PC? Foi acrescentado os três coleções, foi acrescentado o SSD e mais um a memória RAM, somente. Agora que vem a pergunta, vale a pena comprar um PC montado? Rapaziada, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês porque eu comprei. E não tinha nenhum PC, nada. Não tinha nenhum PC, então tinha que ter alguma coisa. Então, pra mim, porque meu orçamento tava muito baixo de PC. Eu comprei esse PC completo. Ele veio completo, veio cadeira, veio monitor, veio os periféricos. O fone também veio, porém, o fone que veio nele, eu dei o fone pro meu cunhado e comprei esse da Hunter Spide. Que ele é, esse fone da Hunter Spide, pra quem tem PS4, ele é compatível pra PS4, tá, rapaziada? Ele tem um cabinho que você pode adaptar pra PS4. E agora eu digo, vale a pena? Mano, depende do orçamento, depende do que você tá passando. Se você estiver em uma condição de montar um PC, eu recomendo que você monte. Por quê, mano? Hoje eu tô penando. Hoje eu não consigo, eu, como é o canal no YouTube, eu não consigo fazer, tipo, live ou jogar de Valorant e nem Fortnite, porque os jogos é muito pesado. O processador não é tão potente e a placa-mãe muito menos. Aí, ou seja, como o PET de memória DDR3, eu vou colocar os dois PET de memória. Vou ter que botar um processador, eu tô vendo um processador i5, 9000, acho que é 9400F. Alguma coisa assim, processador, a placa-mãe é uma placa-mãe da ASUS, que eu tô pensando, e os dois PET de memória da HyperX. Ou eu tô pensando também em pegar duas memórias com RGB, né? Que eu pretendo colocar RGB também na memória de 2.600MHz. É isso, rapaziada. Eu não vou também ficar muito estendendo muito, depende muito do orçamento, depende muito... Mano, todo mundo sabe onde o teu cu usa o bosta. Eu não entendi esse final. Onde o seu cu... Quer dizer, não entendi foi nada. Todo mundo sabe aonde o seu carro aperta. Então, é isso, rapaziada. O meu PC foi esse. Assim, pra mim jogar, mano, tá de boa. Porém, pra fazer live não dá, mano. Não dá, não dá. Porque os jogos da atualidade estão muito pesados e eu não tô conseguindo fazer. Não fazer live nem gravação. Mas pra jogar, tipo, casual, casual. Pra quem quer jogar casual sem gravar, sem nada, consegue jogar de boa, de boa. De boa, de boaça. Agora, pra live, rapaziada, não dá. E é isso, rapaziada. O vídeo tá chegando ao fim. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like em gostosinho pra poder fortalecer o canal. Inscreve no canal, ative notificações. E se você tiver alguma dúvida, lembrando, rapaziada, uma observação antes de eu fechar o... Eu não sou nenhum, não trabalho com isso. E anda aqui por mim. O pouquinho que eu sei. Quem quiser me ajudar aí também nos comentários, deixa nos comentários. E é isso. Obrigado por me assistir até aqui. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.